Música Tudo bem, é necessário essas brigas Pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem Seu direct cheio também Mas me fala o nome de alguém Que perguntou teu nome sem querer tirar tua roupa Que não quis se aproveitar quando estava louca E ao invés de te usar, eu quis te levar pra jantar Só pra conversar, só pra gente ficar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer Me liga quando cê quiser Eu tô louco quando a gente transar Só não me faça esperar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer Me liga quando cê quiser Eu tô louco quando a gente transar Só não me faça esperar Mapeei a dedo tuas sardas Conto nas regiões tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintadas Me encontrei no céu da tua boca Você é labirinto rua sem saída E de a tua alma lua Vem cá Onde é o teu olhar? Onde é o teu olhar? O meu esconde que já percebeu Que todo o meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu escreveu Parece que nos conheceu Em meu e gira só te peço Só te peço Fica 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 Me queira Me queira Me queira Fica 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 Me queira Me queira Me queira Mapeei a dedo tuas sardas Viajei nas tuas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca Me reencontrei nas tuas curvas Você é labirinto rua sem saída E de a tua alma lua Vem cá Onde é o teu olhar? O meu esconde que já percebeu Que todo o meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu escreveu Parece que nos conheceu Em meu e gira só te peço Só te peço Fica Fica Me queira Me queira Fica 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 Obrigado.